Se tem tanto desmatamento, como é que ainda tem floresta de pé? Ah, pronto. Não tem nada de teoria da conspiração nisa. Isso porque os pássaros pegam as sementes, levam até o solo, a chuva cai, as árvores nascem de novo. É um processo natural? É. Mas o desmatamento não tem deixado isso ser tão simples. Mesmo depois de um processo de devastação, as árvores conseguem nascer de novo. Só que elas nascem menores, de 15 a 20 metros. Para ter uma noção, na Amazônia existem árvores de 50 metros. Essas novas árvores são chamadas de vegetação secundária. Elas nascem, nutrem o solo, protegem do sol e ajudam para que as espécies maiores possam nascer de novo. Simples, né? Mas toda essa devastação que você está vendo não tem deixado nada fácil para a floresta. Uma pesquisa do INPE mostra que nos últimos 15 anos nasceram árvores em uma área da Amazônia correspondente a nove vezes a cidade de São Paulo. O problema é que de tudo isso, 60% foi completamente destruído pelo desmatamento. Mais uma vez. Ou seja, a natureza está tentando sobreviver, mas sua força não é o suficiente. Para se ter uma noção, nos últimos 15 anos foram ao chão mais de 800 mil quilômetros quadrados de área da Amazônia. Isso representa mais do que o estado do Mato Grosso do Sul. O desmatamento e não deixar a vegetação sobreviver não é um risco só para a floresta, mas também para a vida humana. É a destruição da Amazônia que tem acelerado desastres naturais e aumentado a temperatura no país. A matéria completa você confere no G1.